Essa é a famosa estrada de barreirinhas que o governo tanto vende Olha aí, como é que está passando Ausência de cálculo estrutural, ausência de previsões do que é essa região Não levar em consideração toda essa situação E o que nós vemos agora? É isso aí, alagado, carro passando Olha aqui como é que está a estrada Vejam bem aqui, olha aqui Agora vocês vão enfrentar essa situação aqui A gente passa em dúvidas do que está acontecendo Triste, triste, vamos ver agora esse carro passar agora aqui Vai terminar de passar um carro pequeno Olha aí o motorista Vamos lá O carro passando Olha o enfrentamento Olha a moto, olha a moto passando aí, olha aí como é que é Essa é a estrada de barreirinha, fechada pelo governo Vou passar, está bom Olha a estrada, olha aí o carro, olha aí o risco Lá vem outro lá, olha o medo Isso aqui é muito mais Para carro anfíbio Do que propriamente Para carros Que devem andar na estrada Bora ver lá como é que vem aquele lá Olha lá, olha lá Vamos abrir aqui para poder ver Olha lá, olha lá, olha lá Olha o carro enfrentando Olha aí, olha aí Estão vendo? Essa é a dificuldade Olha aí, olha Olha aí Olha aí